E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak Nosso segundo guia de arco, agora abordando as habilidades que a gente libera durante a campanha de Monster Hunter Rise Base E também as novas habilidades que são liberadas durante a expansão Sunbreak Se você quiser ver o primeiro guia do arco e também outros guias de todas as armas, vai na nossa playlist aí no canal Eu vou deixar ela também na descrição do vídeo Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal Esse canal traz muito conteúdo de Monster Hunter, é um dos focos principais aqui do canal E eu abordo também outros jogos de ação e RPG, no caso RPG de ação Se você curte jogos como The Witcher, Dark Souls, esse gênero como um todo, você vai curtir o canal Então fica aí o convite Lembrando que está rolando um sorteio também, comemoração do lançamento de Monster Hunter Rise Sunbreak Para os consoles Playstation, Xbox e Game Pass Se você quiser participar do sorteio, tem outros Monster Hunters também aí no sorteio Você escolhe qual você quer Vou deixar o link na descrição, é muito simples Você tem a chance aí de já jogar no lançamento, ok? Então, dá uma olhadinha, link na descrição Dados os recados, então, bora para o vídeo Meus amigos, esse guia vai estar sendo feito utilizando o controle DualSense do Playstation Então, os botões estão no padrão do Playstation Eu vou deixar uma imagem aí dos demais controles do Nintendo Switch, do Xbox Para que vocês possam fazer a conversão, né? Dos botões que eu citar aqui E conseguir entender esse guia em outras plataformas também, beleza? Então, vamos lá, pessoal Primeira coisa que você precisa saber É que o arco vai ter três tiros diferentes Você pode ter arco focado em tiro disperso Arco focado em tiro rápido E arco focado em tiro perfurante, tá? Basicamente, a forma de jogar muda O tiro rápido, geralmente, é o que mais você vai utilizar É o mais tranquilo, digamos assim O que vai mudar no tiro disperso É que você vai ter que jogar mais colado no monstro Em especial na cabeça do monstro, tá? Tiro disperso vai ter aqui Uma distância crítica mais próxima do monstro E se você se afastar demais O tiro vai dispersando Você acaba perdendo dano, tá? Então, para cada tipo de arco Vai ter uma distância crítica Dependendo do tiro Se você usar um tiro perfurante A distância crítica vai ser bem mais distante E, geralmente, vai dar melhor, né? Quando o monstro tem um corpo disperso Um corpo com boas hitzones Para você pegar um tiro perfurante Vai perfurando todo o corpo do monstro, tá? Então, dependendo das hitzones Do tipo do corpo do monstro O tipo do tiro pode ser melhor ou não, tá? Mas o tiro rápido, geralmente, vai cair bem Para a maioria dos monstros, beleza? Basicamente, é isso que você tem que saber Cada um, você vai ter uma distância crítica diferente E aqui você está vendo a distância crítica Quando ela está no laranjado Significa que você está na distância crítica ideal, tá? Vou pegar aqui um outro arco só para exemplificar Agora eu estou com um arco que é mais perfurante Você vai notar que a distância crítica é bem maior, tá vendo? Isso aí vai variar para cada tiro também, né? O nível 1 ali é disperso Os outros níveis do arco Ele é perfurante Isso aí vocês vão entender também Daqui a pouco, tá? Então, o que você precisa entender É que para cada tipo, né? Vai mudar a distância crítica E dependendo do monstro Das hitzones dele Vai ser preferencial Você utilizar um perfurante Ou usar um tiro disperso Ou um tiro rápido Para um fim didático Eu vou usar aqui mais um arco Que tem o tiro rápido Beleza? Vamos lá Com o arco A gente tem dois tipos de tiros Apertando o R2 A gente vai dar um disparo rápido Tá? Então, o primeiro nível dele aqui Se você olhar Então, nível 1 A gente vai ter 3 flechas Nível 2, 3 flechas Nível 3, 4 flechas Nível 4, 4 flechas Vamos lá 1 2 3 4 Tá vendo? Basicamente Usando o tiro rápido Com o R2 Eu estou mirando com o L2 Você vai vendo O nível do seu Disparo aumentar Tá? Então, você usa ele 4 vezes Você vai subir para o nível 4 1 2 3 4 Beleza? A intenção é você subir Para o nível máximo Que geralmente Dependendo do arco Que você pegou O seu nível máximo Vai causar mais dano Geralmente vai atirar mais flechas Tá? Então, você vai sempre tentar Manter o arco No nível máximo Então, isso aqui É o uso do tiro rápido O tiro rápido É com R2 E a gente tem os power shots Que é utilizando No caso A bolinha Que é o disparo potente A primeira vez Que você usa a bolinha Ele é o disparo potente E a segunda vez É a saraivada potente Tá? Basicamente E aqui eu vou mostrar Alguns combos Para a gente maximizar O nosso dano Então, olhando aqui No arco A gente vai ter aqui 4 níveis de disparo Disponíveis Tá? Tem o nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 E do outro lado Aquele arco Ele pode ter Um nível Daquele tipo De disparo Então, é um disparo Rápido Nível 3 Rápido Nível 3 Rápido Nível 4 Rápido Nível 4 Você vai avaliar O tipo do Do disparo Quanto maior O nível do disparo Maior o dano Ok? E eu vou mostrar Aqui agora Como que a gente faz Para chegar No nível máximo Do disparo E logo em seguida Eu vou mostrar Como a gente Se mantém Disparando sempre No nível máximo Quanto maior O nível do disparo Carregado Maior o nosso dano Então, a ideia é Maximiza O nível do tiro E depois Faz a dança Do arco Para manter Nesse nível Enquanto a nossa Estamina durar Ok? Então, vamos lá Bom, nesse ponto É importante Que você saiba Que existe uma habilidade Que você consegue Uma parte de armadura No jogo base Que te dá Essa habilidade Chamada Energizar Arco mais Ela vai te possibilitar O arco Chegar em um nível A mais Geralmente você tem Acesso a três níveis Sem essa habilidade Ou alguns arcos Que são exceção Eles já tem Um nível 4 Por padrão Você vai procurar Por esses arcos Enquanto você não tem Essa habilidade Disponível no jogo Ok? E na expansão Sunbreak Você consegue Também Um adorno Que você pode equipar Para ativar Essa habilidade Para isso Eu vou mostrar Primeiro Com o passo Lateral Energizante Passo Lateral Energizante Você aperta Para um dos lados E aperta o X Você vai dar Esse dash Ele já vai subir Um nível Então, se você Der o passo Lateral Energizante Ele já subiu Nível 1 Quando você Der um próximo Disparo Você já vai Para o nível 2 Então, a gente Tem o disparo Aqui Com o R2 Que é o O disparo Rápido E tem O disparo Com bolinha Que é o disparo Potente Ok? Para a gente Subir para o nível 4 O que a gente Vai fazer? A gente vai dar Um dash E dar 3 tiros Rápidos Dessa forma A gente já vai Chegar até o nível 4 Tá? Porque o dash Conta como um nível Então 1 2 3 4 Estamos no nível 4 Dash Tiro rápido Tiro rápido Tiro rápido Tiro rápido Ok? Isso faz a gente Chegar até o nível 4 Chegando no nível 4 Você pode dar 1 ou 2 Disparos potentes Então, deu o dash Tiro rápido Tiro rápido Tiro rápido Disparo potente Ou Dash Tiro rápido Tiro rápido Tiro rápido Disparo potente Disparo potente Quando você usa O disparo potente Duas vezes Você gasta mais Estamina Você vai dar Mais dano Mas vai gastar Mais estamina Então isso vai depender Da build Que você está Utilizando No momento Do gerenciamento De estamina E da abertura Que o monstro Está te dando É óbvio Que se sua estamina Ela está Permitindo você Usar o dash Tiro rápido E dar 2 2 disparos Potentes No final É ótimo Só que Caso contrário Você pode dar Apenas um Disparo potente Para gastar Um pouco menos De estamina E seguir Com a dança Do arco Que eu vou explicar Agora Vou usar aqui Um item primeiro Para a gente voltar A nossa estamina Que ela está Bem baixinha Ali Pronto Olha só Então como é Que funciona Esse esquema Da dança Do arco Supondo que você Ainda não tem Acesso ao nível 4 Então eu preciso Dar 3 tiros rápidos Não Você vai dar A quantidade De tiros rápidos Necessários Para chegar Naquele nível Supondo que você Tem apenas 3 níveis Você vai fazer Um dash Tiro rápido Tiro rápido E já pode ir Para o disparo potente Porque você Só tem 3 níveis Se você Ter um quarto tiro Ele vai resetar E vai pular Para o nível 1 De novo Tá É baseado Na quantidade De níveis Que você tem Acessível no momento Com as habilidades E com o arco Que você consegue Forjar Ok? Entendido isso Agora Deixa eu mostrar Então chegamos No nível máximo A gente pode dar Os disparos potentes Os disparos potentes Eles nos mantêm No nível máximo E como é que eu faço Para seguir Continuar no nível máximo Depois dos disparos potentes Aí eu vou seguir Dando dash Tiro rápido E disparo potente Em seguida Enquanto a minha Estamina segurar Então vamos lá Beleza Leps Entendi Então é dash Tiro rápido Tiro rápido Tiro rápido Disparo potente Uma ou duas vezes Isso garantiu Que eu cheguei No meu nível máximo Ok? E agora? Como é que eu faço Para continuar no nível máximo? Aí você vai usar A dança do arco A dança do arco Ela Basicamente Você vai dar um dash Tiro rápido E disparo potente Uma ou duas vezes E seguir repetindo isso Enquanto a sua estamina durar Ou enquanto o monstro deixar Tá? Então vou primeiro Fazer a primeira sequência E depois Basicamente vai ser um dash Tiro rápido Disparo potente Uma ou duas vezes Dash Tiro rápido Disparo potente Uma ou duas vezes Mas primeiro Eu tenho que garantir Que eu estou no nível máximo Então a sequência é completa Dash Tiro rápido Tiro rápido Disparo potente Uma ou duas vezes Aí sim entra na dança Dash Tiro rápido Disparo potente Dash Tiro rápido Tiro potente Dash Tiro rápido Disparo potente E vai fazendo isso Enquanto A sua estamina Aguentar E você pode Dar a Saraivada Potente Uma ou duas vezes Tá vendo? A minha estamina acabou Aí Acaba Basicamente é isso Que você vai fazer Pra gente Tem uma outra Skill aqui Que é o Esquiva Raio E ela já muda A forma De trabalhar Com o arco Tá? Vou ensinar Pra vocês Agora como que Maximiza o dano Utilizando a esquiva raio A esquiva raio Basicamente Ela nos dá Invulnerabilidade Se o monstro Te acertar Naquele momento Exato E você fizer A esquiva No momento Exato Você não Estão mudando Tá? Só que Quando você Usa a esquiva raio Ela não Sobe um nível Do seu disparo Então Pra chegar No nível 4 Necessariamente Você precisa Usar 4 vezes O disparo Rápido Com R2 Tá? Então A gente Precisa Usar O disparo Rápido 4 vezes E depois A gente Pode usar O disparo Potente Usa a esquiva E mantém Esquiva Tiro rápido Disparo potente Esquiva Tiro rápido Disparo potente Enquanto você tiver Estamina Ele vai te manter No nível máximo Beleza? Essa é a diferença Você precisa Usar 4 vezes O disparo Rápido Só que Aí tem um detalhe Tá? Se você Usar Esquiva raio No momento Que o monstro Vai se acertar E você consegue Fazer a esquiva Perfeita Naquele momento Ele já vai Te jogar Para o nível 3 Tá? Então O próximo Disparo Que você der Já é De nível 3 Então Você vai Precisar Usar o disparo Rápido Apenas Duas Vezes Para chegar No nível Máximo Tá? Eu vou mostrar Na prática Aqui Agora Com o monstro Nos acertando Para vocês Entenderem Usar a esquiva Raio No momento Certo 1 2 Já puxa O disparo Potente Já pode Fazer a esquiva Para manter E aí Repete O processo Esquiva Disparo Rápido Disparo Disperso Lembrando Que Isso dura Até A sua Estamina Acabar E se você Vai usar 2 disparos Potentes Fica Seu Critério Você pode Usar 1 Ou 2 Vai Depender Da janela Que o monstro Te dá E do seu Gerenciamento De Estamina Se está Gastando Muita Estamina Você pode Usar Só Um Tiro Potente Basicamente É Isso Tá? Outra Coisa Importante É Saber Que Cada Arco Aceita Diferentes Tipos De Revestimento Você Consegue Ver Isso Apertando R2 Em cima Das Informações De Equipamento Passando Aqui Em diferentes Tipos De Arco Você Consegue Ver Aqueles Que Ele Aceita E Quais Ele Não Aceita Vou Vou Pegar Esse Arco Aqui Por Exemplo O Arco De Ferro De Kamura Que Aceita Todos Os Tipos De Revestimento Para Mostrar Para Vocês Como É Que Eu Vou Levar Esses Revestimentos Para Batalha Leps Basicamente Você Vai Organizar Itens Transferir Itens Vai Vim Aqui Para Outro Lado E Vai Pegar Os Revestimentos Então Tem Revestimento De Poder Revestimento Venenoso Revestimento Sonífero Revestimento Explosivo Revestimento De Exaustão Entre Outros Acho Que Eu Não Tenho Todos Aqui No Momento Mas Você Equipa Ali Na Parte De Baixo Da Bolsa De Itens E Aí Você Pode Salvar Isso Para Já Ficar Mais Fácil Quando Você Quiser Salvou Aqui Quando Você Quiser Levar Aquele Arco E Aquela Configuração De Itens Você Volta Aqui Na Bolsa De Itens E Carrega Ela Apertou X Equipar Essa Configuração Beleza Outra Coisa Tem Aqui Na Lista De Criação Os Tipos De Revestimento Então Se Você Quiser Levar Material Extra Para Construir No Meio Da Quest Você Pode Levar Frasco Vazio Cogumelo Venenoso Aí Você Consegue Fazer Mais Revestimento Venenoso Revestimento Paralisia Entre Outros No Meio Da Quest E Aí Entra A Parte De Menu Radial Que Você Pode Ver Um Vídeo Extra Que Tem No Canal Dependendo Da Luta Que Estou Fazendo Você Pode Colocar Para Construir Mais Rapidamente Em Algum Menu Radial Vai Lá No Vídeo Sobre Menu Radial Que Você Vai Entender Melhor Isso Aqui É Bastante Útil Para Armas De Gunners Se Coloca Isso No Menu Radial E Você Vai Conseguir Construir Novos Revestimentos No Meio Da Batalha De Forma Rápida Beleza Os Revestimentos Eles Vão Ficar Logo Ali Do Lado Você Aperta O L1 E Aí O Triângulo Sobe O X Desce E Você Vai Apertar O Triângulo Para Equipar Aquele Revestimento Então O Revestimento De Exaustão Você Vai Utilizar Quando Ele Está Equipado Ele Vai Causar Exaustão No Monstro Vai Ficar Mais Cansado Durante A Luta Vai Começar A Babar E Vai Te Dar Mais Oportunidades De Causar Dano Revestimento Explosivo É O Dano De Explosão Se O Monstro Tiver Fraqueza Contra Dano De Explosão Isso Aqui Vai Ser Benéfico Também Investimento Sonífero Você Pode Equipar Se Você Quiser Colocar Um Monstro Para Dormir No Meio Da Caçada Armadilhas No Meio Da Quest É Uma Boa Um Bom Momento Para O Time Se Você Estiver Jogando Multiplayer Ou No Solo Para Ganhar Tempo Ali Preparar Armadilha Organizar Alguma Coisa No Meio Da Caçada E Acordar O Monstro Com Algum Golpe Forte E Continuar A Batalha Revestimento De Paralisia Para Você Paralizar O Monstro No Meio Da Quest Você Ganhar Um Tempo Extra Para Bater Na Cabeça Dele Bater Nos Pontos Fracos Tentar Quebrar Alguma Parte Revestimento De Poder Que Vai Aumentar Bastante O Dano Tá Isso Que É Mais Complicado É Um Bom Revestimento Por Exemplo Para Você Trazer Material Extra Se Você Quiser Construir No Meio Da Quest Revestimento De Poder E Revestimento De Imediação Que Acabaram Você Coloca Aqui O Revestimento De Imediação E Continua Utilizando Ele Durante O Período Restante Da Quest Então Tá Lá No No Da Quest Não Esquece De Equipar Os Seus Outros Revestimentos Que Vão Te Ajudar Demais Tá Vendo Cada Um Vai Ter Uma Coloração Diferente Para Você Saber Que Você Tá Usando Um Revestimento Diferente Quando Ele Acabar Você Vai Notar Que Os Tiros Não Estão Recebendo Mais Aquela Cor Ou Efeito E Aí É Importante Você Equipar Outros Senão Você Vai Ficar Sem Nenhum Revestimento Ali Equipado Então Até Aqui Você Já Entendeu Que Temos Três Tipos De Disparo Diferente Isso Vai Variar Para Cada Monstro Se O Monstro Tem Um Corpo Mais Disperso Você Pode Usar Perfurante Ou Monstro E Você Vai Ter Os Tipos De Revestimento Aqui Agora A gente Pode Abordar As Habilidades De Troca Basicamente Eu Já Mostrei O Passo Lateral Energizante E Esquiva Raio Esquiva Raio É Mais Interessante Porque Você Consegue Esquivar E Evitar O Dano No Momento Certo Isso É Muito Útil Isso Vale Para Qualquer Golpe Você Pode Ser Bastante Agressivo Por Exemplo Ficando Bem Perto Do Monstro Interessante É Que Além Da Esquiva Ele Causa Um Dano Melee No Monstro No Momento Que Você Faz Esquiva Ele Dá Um Dano Ali Que É Bem Interessante Aumenta Bastante O Seu Dano Aí Durante A Quest Tá Então É Excelente Para Você Evitar Por Exemplo Grito Dos Monstros O Monstro Vai Rugir Você Consegue Utilizar No Momento Certo Também E Evitar Os Rugidos Vou Mostrar Aqui Um Exemplo Disso Na Prática Ó No Momento Do Rugido Faz Esquiva E Continua O Processo Do Combo Então É Muito Bom É O Que Você Mais Vai Utilizar É Esquiva Raio Próxima Habilidade Que A A A A A A A Potente Disparo Potente Absoluto O Disparo Potente É O Tiro Normal Que Eu Já Mostrei Então Se A 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 Que mantém a gente naquele nível De disparo que a gente está Mas não tem nenhum atributo extra O que muda aqui De verdade é o disparo potente Absoluto Porque Ele vai gastar mais estamina Ou seja, ele é recomendado Se você conseguiu fazer uma build Que gerencia muito bem a estamina Que a sua estamina Se mantém bem ali durante o combate Só que Ele tem um ganho extra bem interessante Porque ele vai causar dano de stun Ou seja, o monstro vai cair Durante a batalha Se você focar na cabeça dele E além disso Causa dano de exaustão Então são dois status diferentes O stun Para ele cair durante a batalha E a exaustão Que você vai deixar o monstro super cansado Babando Além de você causar flinches Que você, por exemplo Pode interromper um ataque do monstro Ele ia fazer alguma coisa E você chegou no limite Que causa um flinch nele E aí interrompe ele Utilizando aí a exaustão Tá? Basicamente Então você chegou no nível 4 Você usa o disparo potente Ele só vai gastar mais estamina Que nem eu falei Sua estamina vai acabar Aí ó Muito mais rápido Porém você causa O stun no monstro, né? Você não cauteia ele E além disso Causa o dano de exaustão Então Monte uma build Braba Em gerenciamento de estamina Tem algumas builds De endgame Especialmente no sunbreak Por exemplo O gerenciamento de estamina Ela fica quase infinita E aí você pode usar aqui Esse Aumento O disparo potente absoluto Tranquilamente Sem se preocupar ali Com o gerenciamento da estamina Mas por causa da sua build Ter esse problema Você pode deixar O disparo potente absoluto No pergaminho azul Pra usar em momentos Específicos da luta Pra você tentar conseguir ali Se tornar um monstro Causar exaustão E não usar durante a batalha inteira Se a sua build ainda não está no ponto De que a estamina Dura bem Beleza? Próximas habilidades A gente tem aqui O ataque corpo a corpo Que é meio Sei lá É meio zoado isso aqui É quase um meme Basicamente pessoal Depois que você usa Um esquiva raio Se você apertar triângulo Ele vai dar um ataque de investida Ó E apertando bola em seguida Ele vai usar o ataque corpo a corpo Tá? Isso é habilidade Acredite se quiser É muito difícil Você parar seu fluxo ali De dança do arco Que te mantém no nível máximo Pra ficar usando isso aqui Tem gente que faz Tem gente que faz umas build meme Em momentos que o monstro dá brecha Pra você usar aquilo Ou em momentos por exemplo Que a sua estamina acabou E ela ainda está retornando E é um bom momento Pra você utilizar E otimizar o seu dano Já que você não vai conseguir Tá no seu dano máximo Naquele momento Então você vai explorar Esse movimento Em momentos específicos Que o monstro dá brecha Ou quando você está Nesses momentos aí De regeneração de estamina Por exemplo Tá? Como é que funciona? Você não vai ficar parando Toda hora Sua dança do arco Né? Que é A dança do arco É aquela dança Que eu falei Chegou no nível máximo Você sempre vai ficar Fazendo a dança Que te mantém no nível máximo Né? Faz o dash Disparo Enquanto a sua estamina durar Você está no nível máximo Você não vai ficar parando Esse fluxo Pra poder utilizar isso Só que tem momentos Que É interessante fazer isso Como Por exemplo Se o monstro Está em um momento ali Que ele vai Usar um rugido Você pode Por exemplo Ó Você faz Você vai tentar Evitar o rugido Você já aproveita Faz a estocada Tá vendo? Você não parou O seu fluxo Você já estava Aguardando o rugido Então Você manteve E otimizou O seu dano Em momentos estratégicos Assim que você vai utilizar Ó Basicamente O que você faz É esquiva raio E aperta Triângulo em seguida Ó Tá vendo? Jogou a estaca lá Você vai batendo nela E vai causando dano extra E vai causando dano extra Onde ela foi colocada Aqui na sala de treino Ele vai ficar usando rugido Sem parar Mas lá na batalha Ele vai usar Esse monte de rugido Seguido um do outro Então basicamente A ideia é essa Otimizar o seu dano Então achar Momentos ali da batalha Em que você consegue encaixar Um esquiva raio Fez ali a estocada Otimizou o seu dano Tá? E aí volta pro fluxo De maximizar o dano E fazer a dança Basicamente Essa é a ideia Achou o momento oportuno Encaixa Faz a esquiva raio Encaixa ali E aí Ele dá um dano extra Muito bom Se você acertar O local Em que você colocou A estaca Tá? E aí Tem algo interessante Né? Porque quando você Coloca essa estaca Você vai ter um bônus De status Se você está usando Algum revestimento De status Por exemplo E você tem um bônus Também Se você estiver usando O disparo Potente absoluto Você vai ter um Um bônus De dano de nocaute Aqui O stun no caso E também vai ter um bônus De exaustão Tá? Quando você utiliza A estaca Você acerta Nesse ponto aqui Se você usar A saraivada Potente absoluta Você vai ganhar Esse bônus Tanto de status Do revestimento Quanto O O bônus De stun E de exaustão Então não tem nem Por que você utilizar O ataque Corpo a corpo Aqui Você vai usar Por padrão A estocada De stack A próxima habilidade É o disparo focado Mostrar ele na prática Aqui O disparo focado Basicamente É um movimento Que você vai usar Muito ali No início do jogo Quando você ainda Não tem outras habilidades Por exemplo E basicamente O que ele faz É Ele regenera Bastante a sua estamina Quando você utiliza ele Então Num cenário Onde eu gastei Bastante a estamina Você usa ele Olha lá Como a estamina Regenera Instantaneamente Pra início de jogo Isso é bem interessante Por exemplo Quando você ainda Não tem muitas skills Que gerenciam Bem a sua estamina E outra Coisa interessante É que ele tem I-frames Então se você usa No momento certo Um segundo antes Ali De tomar o dano Ele tem I-frames Que te protegem Se você usa No momento correto Pode evitar Rugido Se você souber Utilizar No momento correto Basicamente É isso Pode evitar Pisões E outros golpes Só que É um timing Complicado Mas com prática Você aprende E outra coisa Que a gente usa muito Ele é pra reposicionamento Você pode reposicionar Pra um lado Pro outro Pra trás Dependendo do movimento Que o monstro Vai fazer Você reposiciona Além de recuperar A sua estamina E evitar dano Temos a mira aérea A mira aérea É interessante também Ela pode ser utilizada Em um momento Por exemplo Que a sua estamina Tá acabando Também Pode ser utilizada Pra causar dano De montaria É muito interessante Também Deixa eu mostrar Aqui na prática Então ali Tá ali Utilizando Você não vai parar A sua dança A estamina Tá acabando Usa a mira aérea Ele vai te deixar Ele vai te deixar Dar Três Golpes No ar E outra coisa interessante É que se você Tá colado No monstro Depois que você Utiliza Um Dois Três Você pode descer E usar o triângulo E usar uma estocada Isso é muito bom Dá um dano Muito bom Só que Você tem que estar Colado Um Dois Três Tá vendo E aí causa Um dano Extra Ali no final Do movimento Esse aqui é o que A gente vai mais Utilizar Na prática Tá Quando você Utiliza Isso aí Você cai De nível O seu nível De charge Ali do disparo Cai Então É um negócio Pra você usar Quando você Tá querendo Dano de montaria Ou quando O monstro Tá caído Por exemplo E você Tá Tá sem Estamina Ali pra manter A sua dança A dança Pra manter No nível Máximo Você pode Utilizar Isso aqui Pra causar Bastante dano E ainda Utilizar Estocada No final Você não Vai ficar Parando De fazer Ali O seu Combo Pra usar Isso toda Hora Tá Então É avaliar Não Tá numa Janela Boa Por exemplo Monstro Tá voando Vou tentar Utilizar Um movimento Mais aéreo Vai lá E utiliza Mas não é Pra ficar Expamando Toda hora A mira aérea E aí Tem um outro Movimento Aqui Que é o Atar Do açougueiro Na prática Pessoal Esse movimento Aqui Não ficou Muito interessante Então Então Você Dificilmente Vai utilizar Ele Basicamente Você aperta Um triângulo Ele vai jogar Ali Ele vai jogar Uma flecha Aí você vai Causar dano Ali naquela Parte E ele vai Aumentar Um pouquinho O seu dano Tá A ideia da Capcom Meio que era Fazer isso aqui Ser um movimento Interessante Pra você Cortar a cauda Do monstro Por exemplo Ele vai Transformar O seu dano Ali Naquela parte Vai virar Um dano Cortante Se você Tiver usando O Revestimento De mediação Ele vai aumentar Basicamente 5% De dano Se você Tiver Utilizando O revestimento De poder Ele vai aumentar 3% De dano Vale mais a pena Você utilizar Movimento Aéreo Mesmo Se a Capcom Desce De repente Uma bufada Nesse movimento Nos próximos Updates Provavelmente Valeria Mais a pena Mas o jeito Que ele está Hoje Acaba não Compensando Muito Vale mais a pena Você utilizar Movimento Aéreo Mesmo E você Tem aquele Ganho Também Daquele movimento Mele Que você Usa no final É mais Poderoso Tá No caso Aqui A mira Aérea Acaba Prevalecendo E aqui A gente Tem a puxada Hérculia E o reforço De raio Vou mostrar A primeira Puxada Hérculia A puxada Hérculia O objetivo Dela Basicamente É Buffar O nosso Otaque Ele Buffa Em 10% Por 30 Segundos E melhora Também A regeneração De estamina Tá Então A nossa Estamina Regenera De forma Mais rápida Acaba Sendo Bem interessante E pode ser Utilizado Também Para Reposicionamento Então Se você Está prestes A tomar Um golpe Por exemplo Você faz Uma puxada Hérculia Para o lado Tá vendo Aí O seu braço Vai ficar azul Mostrando Que O buff Está ativo Durante 30 segundos Você vai Ficar Com o braço Azul Mostrando Que o buff Está ativo Tá E aí Voltou Ali Os wirebugs Utiliza Novamente E continua O processo E repara Que a Estamina Também Ela vai Voltar Mais rápido Tá A estamina Regenera Um pouco Mais rápido O problema É que a gente Está com Disparo Potente Absoluto E ele Gasta Estamina Para caramba Né Nessa Bídia Que eu Estou Utilizando Aqui Não é um Build Que Otimiza Tanto A estamina Então ele Ainda Gasta Bastante Mas o Propósito É esse Basicamente Buffar O nosso Personagem 10% Durante A batalha Toda E aí A gente Tem uma Skill Interessante Que é o Reforço De raio É uma Skill Que também Vai Buffar Geral O nosso Dano Tá Ele vai Mudar A distância Crítica Então você Vai tentar Manter Nessa nova Distância Crítica Que essa Skill Vai ativar Se você Conseguir Manter Nessa nova Distância Crítica Você vai Ter um Boost No dano Bruto No dano Elemental No dano De status Que inclui Também O stun E a Exaustão Se você Estiver Usando O disparo Potente Absoluto Tá Lembrando Que existe Uma Skill Chamada Balística Que ela Aumenta Também A sua Distância Crítica O que Pode Te dar Um Certo Conforto Durante A batalha Isso Vai Aumentar O nosso Dano Né Esse Boost Ele vai Durar 1 minuto E 45 Segundos Basicamente E o nosso Dano Puro Aumenta Em 15% E 10% De dano Elemental E já No Dano Que a gente Dá De Stun Com Power Shot Ele aumenta Também Em 2 Né O dano De Stun O que Acaba Causando Muito Mais Stun No monstro Durante A batalha Tá Então Essa Skill Aqui Bem Interessante O complicado É só Você se manter O tempo Inteiro Na nova Distância Crítica Pra você Usar Você vai apertar O R1 E bolinha Usou Reforço Reforço De Raio E olha Só Como Fica A mira Basicamente A gente Tá Na nova Distância Crítica Saiu Dela Tá vendo Tem que Tentar Se manter Sempre Nela Pra Conseguir Esse Boost Difícil É Isso Né Manter Sempre Nela Mas Mas Se você Manter Você vai Conseguir Esse Dano Extra Aí Que é Bastante Interessante A Difficuldade É Só Manter Nessa Distância Crítica O Tempo Inteiro Né Ó Já Saímos Tá Vendo Então Essa É A Idéia Você Tem Uma Nova Distância Crítica Enquanto Você Se Mantiver Batendo No Monstro Naquela Distância Você Vai Conseguir Esse Dano Extra Aí Tanto De Raul Elemental Status Né Stun Principalmente Se estiver Usando Aí O Tiro Absoluto Né Tiro Carregado Absoluto Basicamente É Isso Pessoal E É Muito Mais Vantajoso Utilizar Aqui A Puxada O Reforço De Raio Do Que A Puxada Hérculia Se Você Conseguir Se For Uma Luta Que Você Consegue Manter Bem Essa Distância Crítica O Tempo Inteiro Senão Volta Para Fuxada Hérculia E Usa Ela Aí Você Pode Organizar Os Seus Pergaminhos E Trocar Para Aquilo Que For Mais Vantajoso Para Cada Monstro Com Com Isso Meus Amigos A Cobridou Principal Do Arco Então Vou Postar Alguns Vídeos De Builds Diferenciadas Para Vocês Conseguirem Entender Como A 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 Gerenciamento De Estamina Também Dependendo Da Build Você Consegue Ter Uma Estamina Quase Infinita Por Exemplo Isso Pode Ser Muito Interessante Ok Então Fique Ligado Nas Builds Que Vão Estar Saindo Na Nossa Playlist Se Você Gostou Do Vídeo Não Esquece De Deixar Uma Avaliação Que É Importante Mais Deixe Nos Comentários Também Se Esse Vídeo Te Ajudou Se Tiver Alguma Dúvida Vou Estar Respondendo Também A Comunidade Pode Complementar Se Tiver Falado Alguma Coisa Deixem Nos Comentários Que É Importante E Se Você É For Aqui Fica Convite Para Se Inscrever No Canal Ative O Sininho Para Não Perder Os Próximos Vídeos Se Você Quiser Apoiar Esse Conteúdo De Monster Hunter E Outros Conteúdos Que Produz Por Aqui Considere Se Tornar Um Membro Apoiador Dá Olhadinha No Botão Azul Para Se Tornar Membro As Opções São Bem Acessíveis Eu Agradeço Muito A Cada Um De Vocês Que Apoia Esse Tipo De Conteúdo É Muito Trabalhoso E O Apoio De Vocês É Muito Importante Tá Outra Forma De Apoiar Eu Deixo Sempre Alguns Links Afiliados De Produtos Que Vocês Procuram Videogames Jogos Acessórios Tem A Minha Planilha Atualizada Com Várias Coisas Também Você Acessando Uma Dessas Lojas Pelos Meus Links Mesmo Que Você Compre Outros Produtos Que Não Os Listados Aí Automaticamente Eles Sabem Que Vocês Foram Indicados Por Mim Isso Ajuda Muito Tá Então Utilizem Os Links Aqui De Afiliados Do Canal Fechou Meus Amigos Dê Uma Olhada Lá Em Outros Guias Na Nossa Playlist E Tem Várias Outras Playlists De Monster Hunter No Canal Também Deem Aquela Olhada Que Podem Te Ajudar Bastante Vou Ficando Por Aqui Então Até O Próximo Vídeo Valeu E Fui